Sky apresenta... JQuest! Salve, salve aí, Bidapuera! Vem pro baile, rapaziada, que é JQuest na área! Bro, bro, bro! Haha! Rolou o Blackout, Xibirapuera! Come on! Hey! Wow! Haha! Tup, 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 no, no, Rebem pro canão! Hey! Wow! Haha! NBB! Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito, todo parou Quase me levou, me levou a todo Ah! Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito, todo parou Quase me levou, me levou a todo Ah! Não, não, não Foi fulminante Rolou um Blackout Tô pra te falar Assim, assim, desconcertante Rolou um Knockout Foi forte demais Se eu disser Vem, você vai Diz Me diz que vai Diz Que eu vou te mostrar É! Se disser Vem, eu vou atrás Eu vou atrás Eu vou me entregar Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito todo, vale, parou Quase virou, me derrubou todo o ar Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito todo, vale, parou Quase virou, me derrubou todo o ar Foi fulminante, rolou um blackout Eu tô pra te falar Assim, assim, desconcertante Rolou no caos Foi forte demais, oh não Se eu disser, vem, você vai O Bibi disse que vai Que eu vou te mostrar o amor, é Se disser, vem, eu vou atrás Eu vou atrás Eu vou me entregar, bora e vira fora com nós Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito todo, vale, parou Quase virou, me derrubou todo o ar Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito todo, vale, parou Você quase me derrubou, me derrubou todo o ar A mão pra cima pra eu ficar feliz Você chegou, quase me derrubou, me derrubou todo o ar Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito todo, vale, parou Quase me derrubou, me derrubou todo o ar Você chegou, quase me derrubou, me derrubou todo o ar Bora fechar e virar Ei 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 Eu vou me derrubou, meu amigo Você mandou bem, cuidou de mim Foi forte sim, me fez entender O lado bom, o bom do amor O que aconteceu é Eu fico no ar, eu vou juntar meu nome com teu É, com teu Não Você chegou que nem era pra ser E desejou que foi tudo de vez É, é novidade que tal passar bem E no final é só eu e você É, é Eu tô pensando agora Eu tô pensando agora A gente tem um futuro Se amando toda hora Caminhando 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 Eu tô pensando agora Eu tô pensando agora Eu tô pensando agora Se amando toda hora Caminhando Bora comigo, vai lá Uh-uh-uh Oh, baby, uh-uh-uh I got the other joint Uh-uh-uh Wow, 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 wow Uh-uh-uh Oh, 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 oh Na-na-na Can you know I'm so scared? Can you know that I'm so scared? It's all right Vamos no groove com o DJ aqui em Miral Você mandou bem Você mandou bem Vamos comigo em Miral Você mandou bem Você mandou Você mandou bem Vem Não, não, não A gente não fudou Vai, eu tô pensando agora A gente não fudou A gente não fudou Se amando toda hora E caminhando juntos Eu tô pensando agora A gente não se amando toda hora E caminhando Vamos lá, feira Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh A gente no futuro Uh, uh, uh O futuro chegou O futuro é que me afuera Uh, uh, uh Salve, salve o basquete brasileiro Vai! Rompendo a placurada Piratas de mostradas Rompendo a placurada Piratas de mostradas Piratas de mostradas Vir tradicional Vão caminhando juntos At ذ Energia sensacional, São Paulo Que barato isso aí, rapaziada Para dar o seguinte Sinto-se todos agora, do fundo do coração Dentro de um abraço All right Shake Todas as suas amigas presentes aí, toda rapaziada Sinto muito a primeira rapaziada Eles também dançam, hein Deixa pra que lhe inofense aqui É Melhor lugar do mundo Dentro de um abraço Para o mais velho ou o mais novo Para alguém apaixonado Alguém dentro hoje Oh, 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 oh Melhor lugar do mundo Para Dentro de um abraço Dentro de um abraço é sempre quente Quente Tudo que a gente somos Do mundo que se espera ou sonhar Do mundo que se espera ou sonhar Do mundo que se espera ou sonhar Hum, bem, 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 bem Dentro de um abraço é Tudo mais já instantinho Oh, 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 oh O menor lugar do mundo Vem aqui com vocês Dentro desse abraço São Paulo eu sei E por aqui não faço Tic-tac 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 Os corações partendo Junto em descongaço O mundo que a gente sonha É Do mundo que a gente sonha Hum, hum O mundo que se espera ou sonha Sonha No nosso a gente conta Mais uma vez, Toninho Tudo que a gente sonha No nosso a gente sonha Se resolve O mundo que se espera ou sonha No nosso a gente conta Na tristeza ou na alegria Na tristeza ou na alegria Tudo que a gente sobe No abraço se dissolve Tudo que a gente sobe Dos ofícios melhorar ou sonhar Um abraço aos meus amigos de São Paulo A gente sempre encontra Vamos com a me doura Muito obrigado Tudo que a gente sobe No abraço se dissolve Tudo que a gente sobe Tudo que a gente sobe Tudo que a gente sobe Abraço geral em Ibirapuera Pode começar aí Abraço geral Abraço de amigo Abraço de casal Abraço de pai Abraço de mãe Abraço de filho Abraço de atleta Abraço de paulista Abraço de brasileiro Que não desiste nunca Muito obrigado Pela oportunidade de estar aqui Cantando pra vocês A gente está chegando ao final Porque o show mesmo Vai rolar daqui a pouco Nesta quadra Muito obrigado Obrigado aos amigos da Sky Toda rapaziada Valeu demais Grande festa Até a próxima Vá moleque Um, dois, três Cuidado Vá moleque Faz muito tempo Mas eu me lembro Você ficava com medo Não, não Mas hoje eu vejo Tanto tempo Me deixou muito mais calmo O meu comportamento É egoísta Tanto temperamento Tanto desfilecer Você me achava muito esquecido Eu já estava tão chato Mas tudo o que acontece na vida Tem um momento e um destino E eu não Que aquece E o amor Tem esse amor Nosso forte vira longe É legal Eu hoje mesmo quase nem lembro Que já estive sozinho Sozinho E o dia eu sei que é o teu marido O teu príncipe encantado Encantado, amor Ter filhos, nosso apartamento Fim de semana no Ibirapuera Final showzinho do Jota Quest Só com você do meu lado Do meu lado, então Faz tudo o que acontece na vida Em um momento e um destino Viver em uma arte é um ofício Precisa Cuidado, amor Percebem que eu leio só pra ver Que é o maior desperdício Que é o amor Eu quero ouvir vocês, vai Me deixei muito boa Obrigado, São Paulo Com nada Na, 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 na Na, na, na Uma vez até Para afirma o risco E o amor É o calor Me aquece E nos aquece a alma O amor Para quem tem a sua Vamos em paz, São Paulo, muito obrigado Que o amor esteja sempre presente na vida de vocês, muito obrigado Que o amor, galera LBB, vida logo LBB